Tudo bom, pessoal? Espero que todos estejam bem. Mais um vídeo para o canal. E hoje é dia do quê? Hoje eu vou falar para vocês sobre o Tal, Mihai o Tal, e a história que aconteceu com ele envolvendo essa posição bonita que está na tela aí. Duas pessoas jogando, o Tal chegou lá no meio e eu vou contar já já o que aconteceu. Mas antes, deixa eu dar um aviso sobre o YouTube, uma política do YouTube. O YouTube, nessa semana, ele mudou algumas coisas em relação à propaganda. Ele está botando muita propaganda nos vídeos que têm alto índice de retenção. Se não me engano, está botando propaganda a cada três minutos. Então, nos vídeos do meu canal, como por exemplo, os da Siciliana, o da Dragão Acelerado, o que eu mostro é a evolução da teoria do Nakamura na Índia do Rei, Mate de Bispo e Cavalo. Esses vídeos, o pessoal está reclamando que está com muita propaganda, mas não é isso não, pessoal. O YouTube, ele colocou realmente muitas propagandas, não só no meu canal, mas em todos os canais desses vídeos que têm alto índice de retenção, tá? Então, não culpem o YouTube. Aliás, o YouTuber, né, o dono do canal. Aliás, vou contar uma curiosidade para vocês. O que dá para, assim, às vezes você achar ruim com o YouTuber, o dono do canal, é quando o vídeo não é pulável, tá? Isso sim nós temos controle. Quando você está vendo uma propaganda de 30 segundos e não aparece a opção de pular a propaganda, aí sim quer dizer que o dono do canal está ganhando duas vezes mais, tá? Então, isso sim. Agora, o número de propagandas, isso a gente não tem controle. Mas no meu canal eu sempre deixo pulável. Depois de alguns segundos vocês podem pular a propaganda. Aviso o dado. Vamos para o xadrez. Vamos para o xadrez, então, porque essa evolução é fantástica. Vamos lá. Bom, o que aconteceu? Aconteceu, estava no final do torneio e dois jogadores aí se enfrentando, o Furman de brancas e o Smaykal de pretas, época de ouro da União Soviética no xadrez, tá? E o pessoal lá, todos assistindo essa partida. Vocês sabem, quem aqui já jogou torneio, no final do torneio, junta de gente para assistir as partidas. Primeiro lugar, tem pouco tempo no relógio, então sempre é emocionante e são posições normalmente decisivas. Então o pessoal vai para assistir mesmo a final da rodada, tá? O pessoal já acabou sua partida, aí se empipoca lá nas partidas. E entre os caras da plateia estava lá o tal, o Mihail Tal, vendo o Furman de brancas e o Smaykal de pretas. Agora, é o seguinte, cultura de xadrez. Furman, você já ouviu falar no Furman? Não ouviu falar no Furman? Então vou contar uma curiosidade que é pouquíssimo falada, que é o seguinte, quem já leu a biografia do Karpov sabe quem foi esse cara, tá? Na União Soviética, aliás hoje na Rússia, muito se discute quem foi o maior treinador de todos os tempos. A disputa é boa entre dois nomes, Mark Dvoretsky e o Furman, e o Furman que vocês estão vendo. Por quê? Porque o Furman foi simplesmente o treinador do Karpov, tá? Não só do Karpov, olha a galera que esse cara treinou. Bronstein, Geller, Korchnoi. Olha lá. E quem ele deu, assim, mais tempo de treino foi o Karpov, quando o Karpov era jovem. Inclusive, quando o Furman começou a trabalhar com o Karpov, David Bronstein, que já chegou a ser o número dois no mundo, avisou, ó, esse Karpov, esse tal de Karpov vai evoluir muito rápido, tá trabalhando com o Furman, o Furman tá dando uma atenção especial pra ele, então tá ali. Agora vocês sabem quem foi o Furman, né? Grande, grande, grande treinador da União Soviética. Ele era especialista mesmo em aberturas, né? A abertura dele era muito forte. Bom, mas, depois dessa, desse parêntese cultural, vamos então pra partida aqui. O Furman de Brancas, ele não resistiu aqui no duplo. Ele deu esse duplo. No Smake, ó, cheque duplo. O GM de Pretas tirou o rei e ele capturou o bispo. E o peãozinho avançou. E nesse momento o Furman abandonou a partida, abandonou. Dá uma olhada na posição. Tá certo ele abandonar? Tá certo? Se eu pergunto assim, vocês já ficam sabiados, né não? Mas tá certo, pessoal. Aqui tava certo abandonar. Eu vou mostrar a linha aqui pra vocês. Se volta o cavalinho, resumindo, ele vai com o rei atrás do cavalo, ó. Tá? Só tem que tomar cuidado com a rota, tá? Por exemplo, ó, rei E4, rei G1, H4. Você mantém esse rei preso com o seu peão. E agora, se você jogar aqui, ó, estragou tudo, ó. Levou um duplo, ó. Levou um duplo. Empatou a partida, né? Então aqui você só tem que tomar cuidado com a rota do rei. Rei D5 é o caminho certo. Você vai até C4, tá? E aqui não tem duplo. Quando tira o rei, rei C4. E agora rei C3 vai jogar em B2. Acabou a partida. O cavalo tá preso, tá? Bom, então realmente tá correto ele abandonar. Agora que entra o tal em cena. Bom, a partida terminou. A galera começou a ir embora lá. Menos um, o tal. O tal chegou pros dois jogadores com licença. Com licença. A partida tava empatada, Furman. Tava empatada, ele falou pro Furman. O Furman falou, ué, peraí. Como assim tava empatado? Aí ele mostrou. Ao invés de dar cheque duplo, você jogaria cavalo B3. Aí os dois jogadores falaram, ué, não entendi nada. Seu avanço. Avancei. Aí o tal explicou. Não, agora vem o lance bonito. Cavalo C1. Pessoal, dá uma olhada nessa beleza. Nessa pintura de jogada. Eu tô me assando tomar o peão. Se eu tomar o peão, empatou. Se você coroar, e tem coroar, senão o peão caiu, você tem quatro opções, né? Se você coroar dama ou torre, afogou, note que o cavalo tá cravado e o rei não tem casas pra sair. Olha lá. Então, empata a partida. Bom, e o tal aí saiu. Mostrou a variante, saiu. Quando o tal deu dois passos, o fulmo e o smaker falaram, peraí, 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 mas eu coro o cavalo. Olha lá. Eu coro o cavalo. Eu coro o cavalo. Aí o tal voltou e falou, não, mas aí, cavalo B3. Olha que duplo. Vocês já viram o duplo, onde a peça tá no ar? Fantástico, né? Olha que jogada fantástica. Acontece que se captura, olha lá, tá afogado, pessoal. Afogado. Então, não pode capturar. E outra coisa. Vocês estavam se perguntando, e se coroar bispo, né? Se coroar bispo ou, mesmo assim, coroar cavalo e jogar um bispo D4 aqui, eu sempre posso tomar, porque quando você tem o bispo de casas escuras, você não consegue fazer o meu rei sair de H1. Eu vou ficar indo e voltando com o rei. Por isso, essa posição empate. Você pode botar 10 bispos aqui nas casas escuras. Mil bispos, se coubesse, que estaria empatado. Ninguém consegue expulsar o meu rei daqui. Se o bispo estivesse na casa clara, era outra história, né? Mas, enfim, uma posição fantástica. Deixa eu colocar na posição da pintura. Olha que lance bonito, hein? Que o tal viu. Então, tá ali o fato famoso da vida do tal, né? Ele, de relance, viu praticamente essa posição. Lembra muito uma posição artística, né? Tudo isso é mérito do tal de ter estudado na infância várias composições artísticas. Então, ele ficou com essa imaginação muito aflorada, né? Realmente um jogador de outro planeta, né? Tá ali, pessoal. Dependendo da quantidade de like nesse vídeo, eu vou mostrar mais um fato da vida do tal aí na semana, hein? Quero ver. Se você curte esse tipo de conteúdo, senta o dedo no like aí e nos comentários. Porque aí o vídeo vai ser mais recomendado e eu vou ver que vocês estão curtindo o conteúdo e vou trazer mais conteúdos parecidos. Beleza, pessoal? Isso era o que tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.